Música Diretora Executiva, Centro Estudo da Paz no Desenvolvimento, João Boa Vida Hateten, Lei Pensão Vitalícia no Salário Mínimo, La Merece a Ona, Ba Líder Político Sira, Usa-se em Matera Campanha, Atucaça a Povos e Votos, Tampa Realidade Hatudo, Tinambaracona Assuntura Ne La Iramudança. João Boa Vida Hatuir, Programa Sexta Básica Mós, La Merece a tu declara saiba a povo e a tempo a campanha eleitoral nem, tambo objetivo hocecar ucun mak a tu radia povinem moris. Boa tida gavla tenda, comece a mocecar dia satinemano, 2006, 2007, 2008, né, 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 lheira que lolos lalika existira, né, lei pensão vitalícia, né, a tu, fo privilégio tomak, fo honra tomak, fo te chapeu tomak, babos e me tura no dá reputados, no dá ministro, no dá membro de governo, no dá emas e me servícija palácio presidencial, O que é o que é o que é? e pensamos que o lei vitoria. Se não fizeram uma conta, e eu não fizeram isso. Eles fizeram isso. Eles fizeram isso e foram fugidos de outros. Igualmente, o que eles fizeram, o salário mínimo, o subsidio, 6%, não fizeram isso, não fizeram a lista materiais. Eles fizeram isso direto à uma pessoa. Eles fizeram isso direto para quem morre, Zack, a gente não se tem de maume direita, mas não é nada que você dá, que você tem, que vai sair, 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 que vai sair. Agora se você quer ver, você só vai ver que é o cabelo lorado, trazendo direito a não a gente e que não é ela, e aí tem tudo lá. A gente vai falar sobre isso, a gente disse que não vai sair. A gente não tem que fazer isso na geração, não é, que nem a gente tem a capacidade de tomar, mas também tem a sociedade civil e também tem o setor público, tem o setor privado, o ensa machatum atamba dia prosperidade coletivo-nia nasão tomak-nia. Isso não é mais importante.